O Kivo, o Kivo, o Kivo, o Kivo Ê J. Will, seu canalha, haha! Desse jeito Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder a trampa do sem carinho Vem fuder a trampa, a trampa A trampa do sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder a trampa do sem carinho Vem fuder a trampa do sem carinho Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu posso, posso, posso só com, posso só que sal Com você, só pau, pau, piru e tchau E aí, pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí, pironha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau Pois eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, tá trampado sem carinho Vem fuder, tá trampado sem carinho O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem fuder, tá trampado sem carinho Vem fuder, tá trampado sem carinho Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu posso, 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 posso só com, posso só que sal Com você, só pau, pau, piru e tchau E aí, pironha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí, pironha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau, pau, piru e tchau Com você, só pau, pau, piru e tchau E aí, J. Will, seu canalha Ha-ha Desse jeito Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márido Márido